Fala, galera! Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Meu nome é José Antônio, sou professor de Física e hoje eu vou resolver um problema, que é, na verdade, um fato astronômico, que é quanto tempo que nós da Terra levaríamos para perceber a ausência do Sol caso ele resolvesse apagar. Essa questão eu já passei para turmas do primeiro ano e esse ano especificamente, 2020, para a turma do primeiro ano de informática. Se vocês quiserem ler o enunciado, como eu elaborei a questão, só dar uma pausa no vídeo e eu vou aqui tirar as principais informações. Então está aqui, a distância do Sol à Terra é de aproximadamente 1,5 vezes 10 elevado a 11. Depois eu vou, na hora de resolver o problema, vou deixar só na resolução aqui, vou tirar o enunciado. E aí tem até um erro, que é a luz que sai do Sol e chega à Terra e viaja a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, e não metros, como está aí, isso aqui é a velocidade da luz, certo? Então essas aqui são as principais informações, se vocês precisarem é só ler o enunciado novamente. Então está aqui, e aí pede o tempo. Nós vamos utilizar então a equação de velocidade média, ou movimento informe, definição de velocidade, é distância dividido pelo tempo. No caso, o problema deseja saber o tempo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar cruzado aqui, ou substituir o tempo, isolar o tempo. Então nós vamos ficar, vou fazer um passo aqui bem simples aqui, para não ser tão direto. Velocidade vezes tempo é Δs vezes 1, que está o denominador aqui da velocidade. Isolando o tempo, então nós vamos ter que distância Δs dividido pela velocidade. Então vou substituir os valores que eu tenho aqui. O tempo vai ser Δs é a distância, 1,5 vezes 10 elevado a 11, dividido por 3 vezes 10 elevado a 8. Muitas pessoas ou têm medo, ou não têm hábito, mas eu indico, habituem-se a utilizar a potência de 10, a notação científica. Então isso aqui fica, 1,5 dividido por 3 é 0,5, ou meio. A potência de 10, como é que a gente vai proceder na divisão? Você vai manter a base e vai subtrair os expoentes. 11 menos 8, 11 menos 8 é 3. Esse tempo aqui, já que a distância está em metros, a velocidade está em metros por segundo, então o tempo vai ser em segundos. O problema pergunta, pede esse dado em minutos. Então nós vamos primeiro aqui passar isso aqui para segundos em notação normal, sem ser potência de 10. 0,5 vezes 10³, 10³ é 1.000, meio vezes 1.000 é 500, então isso aqui são 500 segundos. Como que eu faço para transformar segundos para minutos? 1 minuto são 60 segundos, então eu vou dividir isso aqui por 60, que vai ser 50 por 6, é 8. 8, vai sobrar aqui 2, você completa com 0, então são 8 minutos e 20 segundos, tá? Só não escrevendo a notação aqui correta, 8 minutos e 20 segundos. Se você faz a conta na calculadora, você vai encontrar 8,3 minutos. Qual que está certo? Os dois estão certos, os dois estão corretos. Só que 8,3 minutos é diferente de 8 minutos e 3 ou 33 segundos, tá? Por causa da notação decimal, que na verdade a base aqui é 60. Tudo bem, pessoal? É isso aí. Um abraço, tchau.